E aí, Dev! No vídeo de hoje eu tenho 5 dicas para te passar sobre como você pode melhorar as suas habilidades com programação. E eu tenho certeza que se você colocar em prática um pouco de cada uma que eu vou te passar aqui, você vai colher bons frutos na sua carreira, no seu tempo, mas vai colher. Bora lá? E antes da gente começar, eu quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade de programadores no Discord. Vou deixar o link do convite aqui na descrição. E te convido também a se inscrever no canal se ainda não for inscrito, para dar aquela moralzinha para a gente, tá beleza? Feito isso, vamos para as dicas. A primeira dica para você melhorar as suas habilidades com programação é desenvolvendo projetos práticos. Na verdade, você vai ter dois ganhos com isso, tá? O primeiro é que praticando, você naturalmente vai fixar as coisas que você estudou. E a segunda é que vai ser mais um projeto no seu portfólio e no seu GitHub, e que pode fazer muita diferença numa disputa de vaga no mercado, por exemplo. Se você não tem ideia ou não sabe o tipo de projeto que você pode criar para praticar os seus conhecimentos, vou deixar uma indicação de um vídeo que eu publiquei alguns dias atrás, com algumas dicas sobre isso também, beleza? E a segunda dica é você revisar e tentar melhorar constantemente o seu próprio código. Se hoje você olhar para o código que você escreveu há um ano, ou até uns seis meses atrás, e não ver nada que precise ser melhorado, é porque você não está evoluindo. Então, pegue aquele projeto que você desenvolveu há alguns meses atrás e tente ver o que você faria de melhor hoje, tanto na legibilidade do código, quanto na performance, ok? Mantenha sempre o hábito de refatorar. E a terceira dica é você resolver desafios de programação. E hoje você encontra diversas plataformas que oferecem esses desafios de forma gratuita, e você pode praticar independente do nível que você esteja ou da linguagem que você programa. Duas dessas plataformas somam a HackerRank e CodeWars, que inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição também. E a quarta dica é contribuindo com projetos open source. Sei que não é muita cultura aqui no Brasil este tipo de prática, mas isso pode te dar um up sim nas suas habilidades com programação. E se você não sabe por onde começar a contribuir, vou deixar o link de um site chamado Up4Grabs, que tem uma lista de projetos que estão precisando no momento, de colaboradores que possam ajudar. E a quinta e última dica, e para mim é uma das mais importantes, é compartilhando conhecimento. Sim, você pode ensinar independente do nível que você esteja, desde que você ensine aquilo que você realmente pratique. Isso vai te ajudar muito a fixar o que você já aprendeu, além de outras recompensas que poderão vir de sua generosidade, de ensinar para aqueles que precisam também. E se você curtiu essas dicas, peço que você comece praticando agora mesmo, e compartilhando esse vídeo para seus amigos, ou para alguma comunidade que você participe. E não esqueça também de deixar o like, porque assim o YouTube entende que as pessoas estão gostando, e recomendando para outras pessoas também. Fechou? Então ficamos por aqui, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.